Aconteça o que acontecer, nunca desanime e você vai vencer E fica esperto, olha quem tá por perto, até aqueles que chegam e te abraçam Fala na sua frente que você é tudo, mas nossas costas diz que não... Fala rapaziada, Mestre na Voz, seja bem-vindo aí pra mais um vídeo O vídeo de hoje é relacionado ao Ice Blue Que falou aí sobre relacionamento, ele deu um papo rapaziada Pra sua visão, então já acompanhe, inscreve no canal, ative o sino de notificações Que é muito importante, o YouTube tá recomendando os vídeos pra vocês Já me segue nas redes sociais, deixa aí, você quer divulgar o seu som, seu trabalho, sua marca Só chama lá, então acompanha aí, até aí Os monos tem uma visão de burro Que as mulheres podem sair pra fazer tudo Pra ir no shopping, pra ir no mercado, no açougue, bibi bibi Se fala que vai encontrar uma amiga, já dá PT Já dá problema Agora, mas eu acredito que se ela tiver que te trair Ela vai chegar na feira, vai achar o cara da feira o peixeiro bonito E vai trocar o contato E o que você pode fazer? Você deu dinheiro pra ela ir lá na feira Compreende? Tem coisas que você não pode evitar Você pode evitar De outras maneiras Na sua condução Do dia a dia Que a sua mulher pode, vai aparecer o cara mais bonito na frente dela Que ela vai falar, meu marido não merece isso Meu namorado não merece Minha mulher não merece Tá ligado? Essas paradas É disso que eu acredito, mano É disso que eu acredito Falar de relacionamento é ruim de falar de relacionamento Mas tem que ser falado Porque as pessoas estão se matando Estão se matando Virou Relacionamento agora virou caso de polícia Só os índices Olha os índices Então são assuntos que tem que trocar ideia Tem que trocar ideia Eu tenho amigos aqui Que eu olhava pra eles E eles Triste Eu falo Irmão Eu não queria te dizer isso não Mas Vai viver sua vida Separa Deixa ela ser feliz E os caras ficam ofendidos comigo Só que hoje eles estão vivendo bem melhor Entendeu? Ela tá vivendo melhor Você vê que a pandemia fez as pessoas, mano O índice de separação De mortalidade Aumentou muito Aumentou Muito Então Bora trocar essas ideias, mano Bora botar essas ideias em prática Trocar essas ideias Expandir as ideias Mudar a comunicação A abordagem Do relacionamento Do relacionamento Você pode olhar pra sua mina E falar que ela não vai Você não vai Não é assim Talvez um Eu não gostaria que você fosse Evitaria uma briga Ah, eu não gostaria que você fosse É melhor do que Você não vai Porque eu não quero que você vai Pega a visão Se você estiver fazendo isso Tá moscando Sua conduta tá errada Sua conduta está errada Entendeu? Exatamente isso aí, mano Ninguém é dono de ninguém Ninguém é dono de ninguém As pessoas têm que se unir Pra se fortalecer Pra enfraquecer Tem que achar o momento certo E separar Por isso tem A bateria Tem um positivo E negativo Se você pôs Um ferro lá dos dois E os dois lados No positivo Não estrala Pega fogo Não precisa um E o outro É exatamente isso Muitas vezes A quem soma Você não vai nem ver, mano Tem esse lado também Muitas vezes Vai passar uma pessoa Na sua vida Que vai fazer Mó diferença Vai ser uma pessoa Que vai somar E você não vai nem Prestar atenção Você vai dar Razão pra uma outra Você vai estar Coligado numa outra Você vai estar Numa outra Sintonia Então tudo isso Meu parceiro Então Bom dia Pra quem é de bom dia Nós vamos ficando Por aqui Podcast do Brau O bagulho tá louco O podcast Só ouvir lá no Spotify Várias ideias bravas também Só ideias de futuro Ideia que a rapaziada Tá precisando ouvir Entendeu Firmeza Então é isso rapaziada Esse foi o vídeo Se você gostou Não esquece de deixar o seu like E se inscrever no canal Se não for inscrito Sei que não me segue no Instagram Segue lá MS.Oficial Com dois O Se você quer divulgar O seu trabalho O seu som Sua marca Só me chamar lá Se vemos no próximo vídeo Valeu Tchau Tchau, tchau.